E aí pessoal, beleza? Aqui é o Dandark da SGP e a gente tá voltando com aquela live fantástica, quase aquela novela que chama-se Super Mario RPG e a gente vai tentar terminar hoje, hoje eu acho que dá, eu espero. Perigo! O vulcão fica após a pico, não, o pico. O louco, assim cedo? Já? Tinha que fazer o Guilherme do Mortal Kombat. Tá, agora não esqueberia só. Spinal! 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 Amém! Camisa para certas pessoas, camisa quente. O pau é resistente, por isso que eu não morro. Como é que é? Esse é a explosão. É pedo pra tudo quanto é lado. É pedo pra tudo quanto é lado. Você ganha uns setenta milhões, né? É setenta milhões! Quando vem pronto, vem pronto. Calma gente, respira. Tá acabando a magia. Eu não queria falar nada não, mas tá acabando a magia. Aí tá morrendo por isso. É ainda... É ainda... Spinal! Não, 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 não. Olha a pedra! E acabou. Não seja puro! Caraca velho, eu tomei um Spinal. Ele tomou Spinal! Ih, a pedrada. Olha a pedra! Olha a pedra! Olha a pedra! Supreme Victory! Supreme Victory! Pro Crash! Oh! Caraca, é do PT mesmo! Companheiro, você está pronto para o Brasil 2022, companheiro! Oxi! Ué! Uma tádiva dos ninjas! Ih, ele só foi fraudada! Foi fraudada! Oxi, ladrãozinho! Pega de velho! Eu fui lesado! Liga 190! O que eles fizeram roubaram a estrela? Os Axiowinders! Isso... Isso pode... Não dá processo não, gente? Super ataque! Ah, não! Ah, não! Foi! Enfim, Mario conseguiu 5 pedaços da estrada estrelar! Porém, o último não apareceu! Eita! Igual o pessoal que falou que assistia a live! Ninguém apareceu! Hahahaha! Fantástico! Incrível! Isso é melhor clicar na Mega-Serie Acumulada! Escreva todos os reversos aqui! Toda a palavra do Presidente me vindo! Eu nem consigo acreditar no que meus olhos estão vendo! Meu pequeno jardim feliz era o mais feliz do mundo! Graças a isso, seria uma estrela do reino! Me afastar entre os jornais! Eu deveria colocar um pouco mais de feliz antes, talvez? Porra! É... Talvez não, talvez não! Eu achei tudo muito divertido! Obrigado por brincar aqui, Mario! E agora, o grande prêmio do dia! Maldição! 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 A maldição é de graça! Oxi! Opa! Opa! O filho morrendo de pé da venda! Pera! E? Ai! Calma! Calma! Respira! Hahahaha! 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 Donk! Donk! Donkey Kong! Yeah! Hahahaha! Hahahaha! Aí foi maldade! Tem super tapas! Hahahaha! 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 Isso desse jeito assim, ó. Super tapa é pra mim! Hahahaha! É o contrário! É bom! É o contrário! 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 E é meu programa Quer uma explicação? Você quer? Ou eu pulo? Você quer a primeira explicação? Ou você quer pular? Eu vou pular Tô pira-blues, mano Errou! 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 Ah, morri Você errou, você perdeu Você acaba Voltando pra casa com 50 reais Ou não, tô pobre Então, essa daí é difícil de responder É, não responde não, Mário Não, não é difícil, Mário Essa daí não responde não Se eu tivesse respondido Estaria tudo certo Ah, é assim? Então tá, responde aí, Mário Responde aí, Mário Tô ligando aqui, o Mário Fone Vai Aí, ó O Mário que ele ganhou, o Mário Nada, mas pode seguir Nada O Lombardi Abre o azar escutivas e agora tem 20 segundos Tempo Ó, lá vai, hein? Deixa eu respirar antes Ai, ó lá Um, dois... Ih, caralho, eu não queria upar Uh, oi, eu sou o Nabuco Você tem que upar Você tem... Seria uma pena se o Nabuco Entrasse no Nabuco no momento que você falou Seria uma venha muito... Cara, é o Nabuco, essa merda Uh, faltou eu O fantasma que o Nabuco dublou Uh, você tem que upar O Nabuco, oi, oi Uh, o Nabuco, oi Imagina o Playstation Ele usa Vai vir um bicho do Playstation Puta, veio mesmo? É o Spyro É o Spyro vermelho Ô, gente, isso aí é pirataria, não é não? Talvez Não Não Que bom Doz, tá indo Já, menzanezo Teme Você virou uma estrada de armado Porque a ideia Acho que é pra ele Não, mãe, que dá Chandelion Vocês não conheceram a minha espada agora Agora, se prepare Vamos direto ao topo do castelo Segura, senhora Agora, vai, vai Moda o turbo, ó Lá, vamos Liga o turbo E, gira, gira Roda, roda Roda, roda Vira Solta, roda Vem Nossa, música não E, não, não Eu sou maravilhoso Eu acho que eu tenho Vai para outra dimensão Já sabem que lugar é esse É outra dimensão O Saga gritou lá Eu só quero meu castelo Eu não quero morrer aqui não Na Square Não quero ficar fazendo RPG Pro resto da vida Acho que sim Daqui pra frente Eu vou ser só Vou ser só o Bowser malvado Nunca mais vou fazer vídeo Pro Switch De cuidando do filho Eu tenho certeza Ué, mas daí parece o Chaos Do Sonic Adventure Que é troo, dao, much longer E isso também parece o Zé Gotinha do Bomberman, tá ligado? Verdade Eu sou maravilhoso A luz mortal é É mortal A luz mortal é Que tem as luzinhas Onde é que estão os xadrins? Cadê a posição de fazer os xadrins? Virei o Jairo Isso é o Jairo? Caralho, Jairo Um pouquinho É de raiz Igual assim O Jairo vai adorar ver isso no highlight O que ele faz por aqui Não, não, não 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 Inlimitado Roleta de merda Oxi Morri Do nada Roleta de merda Foi bem de merda mesmo Nove horas Vou descansar mais Eu quero dormir Não vai dar Meia noite Horário oficial do Roleta de merda Caralho Não Não Eu estou me sentindo esquisito Pitch Tô com vontade de abrir uma loja Mas é baratinho? É muito baratinho Morra Mário Maldito Ai, caralho Ai, caralho É que de saga ficou bom Como está a produção dos nossos bolsominions Aquilo verde e amarelo Maldrosamente precisar de nove generais logo Generais? Não Vocês vão dar gol para o militar? Não Não faz isso não Brasil é democracia, gente Já causaram problemas demais É o Chaveonite, né? Caralho É o Chaveonite Eu estou fazendo a minha parte Eu quero que tudo fique em paz Dando soco na galera É isso aí Escreveu não é o palco meu Escreveu não é o palco meu Prepare-se Dará o último pulo da sua vida Tô me ignorando Vem pra cima Round one Agora é o Chaveonite Agora é o Chaveonite mesmo Pitch wins Brutalty Oh, você, você que é o responsável por aqui Por acaso não sabe que as armas estão atacando a todos Está todo mundo armado Pare com essa tolice Isso não será possível Qualquer descuido This fight to the very last end Oh, maldito gringo, mano Oh, this is Gringo But Obi-Wan never told you what happened to your father Eu achei que você ia ressuscitar o galera. Ah, daqui a pouco. Eu tô de boa, o queixão tá gelado, mas eu tô de boa. Se você não se juntar no lado escuro, talvez sua irmã ou 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 sua irmã. Obi-Wan foi um bom homem para esconder ela de mim. Agora sua falta é completa. Não! Acalma esses vinhos. Essa cabeça vai explodir. Help me take this mask off. I want to see you with my own eyes. Ah, não. Olá, eu sou o deus do metal. Ah, é o detonator, ó. Vou me forjar mais uma vez. Agora eu sou o metal misterioso. O que será que tem na caixa do metal? Aí está! Aí está! Ah, mas super star. Ué, virou bonequinho, virou boneca, virou Barbie, como assim? Não fale mal de mim assim, Mario Oi, que bonitinho Oi, Jesus, obrigado, senhor Consegui passar Mário, Mário Ah não, o Thanos ganhou O Thanos ganhou Tudo volta ao normal no reino dos gogumelos A estrela azul Vai de norte a sul Trabalhar, mas que inferno Botar o negócio no lugar Não, pera Por que você está roubando o tijolo? Devolve esse tijolo aí, seu puto A estrela laranja Todo mundo mande Olha o Nabuco aí Nem consegui passear, participar da live Eu não sei imitar o personagem do Nabuco Na estrela azul escuro Ninguém vê seu furo Todo mundo, todo mundo Um, dois, três Três, quatro, quatro, cinco Na estrela vermelha Ninguém tem medo de abelha Ganondorf falou pena Ganondorf falou pena Eita, cheguei no final mesmo Chegou no final Gente, obrigado por assistir Foi uma merda o tanto de luta Mas isso é pra provar pro Nabuco que eu lutei É, não tava de abelha Fiscadinha Nabuco É ok Bracinhos Toca, dó, ré, mi, fá Come um braço Dó, ré, mi Apaltei, né? Oh, o Redinaldo O Redinaldo é foda E olha o break aí Chuchu Chuchu Caiu bem na minha rua Se você, cadê seu? É, com o Janice Aí, aí, ó Nabuco Vamos logo, mano Chegou e me parou É isso mesmo? Ah, agora sim Finalmente aquei a boa E ainda não tive o X1 Aquele covarde Nem vai ter, nem vai ter É isso aí Escreveu não É um palco, pioto O que que tá rodando aqui? Falou o Geno Nos vemos no Smash Ou ou não Não sei E nas estrelas Uma memória restará Nossos amigos Conseguiram lembrar Do poder da amizade E do The End Que termina com D Muito obrigado Tchau